Gente, pra fazer essa cocada de coco com leite condensado, cocada branca Vocês vão precisar de dois cocos ralados Esse coco aqui eu bati no liquidificador pra ficar assim, ó Eu não quis bater ele muito porque eu gosto do coco mais grosso Mas se você gostar é só você bater um pouco mais Também a gente vai precisar de duas xícaras de açúcar e duas xícaras de água Se você utilizar um coco só, você utiliza uma xícara de água e uma xícara de açúcar Então na panela eu vou colocar duas xícaras de açúcar, duas xícaras de água Vou mexer até começar a ficar mais caramelizado Mas não tem que ficar marronzinho, tá? Tem que ficar branquinho mesmo, porque pra cocada branca ele tem que ficar branquinho Então eu vou lá mostrar pra vocês como faz Então aqui eu vou colocar duas xícaras de açúcar E duas de água, tá? Daí a gente com o fogo desligado já dá uma misturada Depois eu ligo o fogo e vou mexendo, ficar de olho aqui Até começar quase virar caramelo Só que ela tem que ficar branquinha Vou mostrar o ponto pra vocês Gente, corrigindo aqui, eu coloquei Eu tinha falado pra vocês errado Eu coloquei três xícaras de açúcar E duas de água, tá? Pra dois coco Então corrigindo aqui, eu vou deixar escrita aí a lista dos ingredientes No vídeo e também no box de informações Gente, quando chegar nesse ponto aqui Vocês estão vendo que tá virando caramelo Mas não deixar ele ficar escuro É o ponto que você pode colocar o coco, tá? Então a gente vai colocar o coco aqui agora Tá vendo que já tá meio, ó? Já tá meio caramelo, ó Esse ponto aqui vocês coloquem o coco Daí eu tinha desligado o fogo Eu vou ligar o fogo de novo Deixar bem baixinho E aí a gente vai misturando aqui Pra secar toda essa água, tá? Se você tiver um açúcar bem branquinho É melhor você utilizar Que aí sua cocada vai ficar mais branquinha Eu utilizei um açúcar que era um pouco mais grosso E ele não era tão branquinho assim Então a minha fica um pouquinho amarelada Aí se você quiser mais branquinha É só fazer isso Agora a gente vai mexer Até secar essa água aqui Que vocês estão vendo no fundo Que tem uma aguinha, ó Vamos esperar secar bem essa água aqui do fundo Até não ficar mais ela, tá vendo? Tem Aqui, gente, se passaram 10 minutos E ainda não secou por completo Ó, vocês podem ver que ainda tem um pouco, tá vendo? Tem que deixar secar tudo Esse líquido aqui Até não ficar mais nada Porque assim A cocada vai ficar durinha Senão ela não vai endurecer Aí quando ela estiver toda sequinha Eu vou colocar aqui Meia caixinha de leite condensado Eu não vou colocar uma inteira Porque senão ela não vai endurecer, tá? Então eu vou utilizar aqui Meia caixinha que eu utilizei Pra fazer a cocada marrom E eu falei pra vocês que ia fazer a branca Se vocês quiserem ver a marrom Cocada de coco queimado Eu vou deixar aí pra vocês, tá? Aí a gente vai colocar Quando estiver seco tudo O leite condensado E vamos deixar secar também O leite condensado, tá? Pra não ficar mole Então aqui ainda tem caldo Assim que acabar Se tiver sequinho Eu mostro pra vocês Aí a gente coloca o leite condensado, tá? Tá quase pronto, ó Aqui ainda tem líquido Bom, gente Chegou o ponto, ó Vocês podem ver que já secou tudo Não tem mais Olha aí, tá vendo, ó? Secou tudo Agora a gente pode colocar o leite condensado Aí a gente vai misturar bem Vamos deixar secar um pouquinho aqui Com fogo baixo Pra não queimar Até ela secar E ficar igual Eu mostrei pra vocês Quando eu fui colocar o leite condensado Que estiver assim Bem sequinho no fundo Vocês estão vendo que não tem muito caldo aqui Ó, tá vendo? Mas eu vou esperar secar esse pouquinho aqui Secando A gente já coloca em uma forma Ou uma pedra Se vocês tiverem Pra cortar a nossa cocada Deixar secar e cortar Aqui, gente Ela já tá sequinha, ó Vocês podem ver que aqui no fundo Não tem mais caldo Então a gente já pode colocar na forma, tá bom? Agora eu posicionei aqui Em uma forma mesmo Coloquei a cocada A gente vai esperar ela secar um pouquinho mais Pra endurecer Mas ficar de olho Porque senão ela endurece muito E você não vai conseguir cortar, tá bom? Pode cortar da forma que você preferir Eu vou cortar elas quadradas mesmo Na forma tradicional Aí eu fiz ela mais ou menos dessa altura Que acho que vai ficar um tamanho bom E aí depois Quando ela estiver endurecendo Eu vou cortar ela Vou deixar ela secar bem Eu mostro pra vocês Bom, gente As cocadas ficaram prontas Renderam bastante E vocês podem ver que eu fiz Eu cortei elas bem grande Bem alta, tá vendo? Poderia cortar até menor Mas eu cortei grandona Porque eu queria que ficasse bonitinha No vídeo Pra mostrar pra vocês Essa foi a receitinha Eu espero muito que vocês façam Fica uma delícia Ela fica durinha Eu coloquei um pouquinho na geladeira Pra endurecer mais rápido Pra comer Façam que é muito boa Agora no São João principalmente E tudo mais Se vocês gostarem Clica aí no gostei Que eu posso trazer pra vocês Também a receita da cocada De maracujá, tá bom? Se vocês curtirem bastante Então é isso Eu vou deixar linkada aí A cocada de coco queimado Pra vocês assistirem E a gente se vê no próximo vídeo 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 Obrigado.